Então, enquanto eu conversava com Deus e perguntava pra Ele, Ele me levou até essa palavra em João, se os irmãos quiserem abrir as Bíblias, que está aí em João, no capítulo 15 de João. Aleluias, glórias a Deus, Santo Deus de Israel, Santo, Santo e Santo é o Senhor, meu Deus. Aleluias, glórias a Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Aqui, em João 15, fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, Ele corta e poda os ramos que dão frutos, para que produzam ainda mais frutos. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tem falado. Permaneçam, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos, nem vocês podem produzir frutos, se não permanecer em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quando aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque, separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim...